Olá, guerreiros celestes! Bora lá para mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro, trazendo aqui mais um giro de notícias aí da semana do nosso Cruzeiro Cabuloso. Em entrevista à Rádio 98, Edson Poch, vice-presidente administrativo e superintendente de marketing do Cruzeiro, disse que, através do planejamento que vem sendo feito pelo departamento financeiro, ele acredita que o clube esteja respirando melhor até o fim do ano que vem. O nosso departamento financeiro está terminando o planejamento financeiro e econômico das dívidas de curto prazo, disse Edson Poch, que o planejamento deles é para fazer em um ano ou um ano e meio. O Cruzeiro respire sem precisar de grandes esforços e, para esse planejamento funcionar, Edson Poch diz para que o clube se torne sustentável, que o retorno para a Série A é imprecedível. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, não poupou críticas ao contrato que o clube assinou com o atacante Fred no fim de 2017. Sérgio Santos Rodrigues diz que seria cômico se não fosse trágico. É um dos piores e mais absurdos contratos que ele já viu na vida, em termos de valores, comissões, enfim. É um contrato tenebroso para o Cruzeiro Esporte Clube, disse o presidente, durante uma live na quinta-feira. Na contestação ao processo movido pelo atacante Fred, na primeira vara do trabalho de Belo Horizonte, o Cruzeiro solicitou a reativação do contrato por discordar de todas as alegações do jogador à justiça, especialmente a relação, especialmente em uma relação a uma cláusula compensatória de 50 milhões. O clube esclareceu que não quer Fred de volta. É né galera, tá na cara aí que ninguém quer Fred de volta, e sim justiça por um contrato horroroso desse. Um dos reforços é marcado no comando do Cruzeiro para o 26 de julho, Raul Cáceres. Diante do RT, que vai ser às 19h no Mineirão pelo estadual, o técnico Enderson Moreira também pensa nas competições restantes para o clube na temporada. A Raposa precisa tirar a vantagem do CRB conquistada no Gigante da Pampulha, em março, para avançar no torneio eliminatório. Pelo novo calendário traçado pela CBF, Cruzeiro decidirá a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 26 de agosto, quando visitará o CRB em Alagoas. Com dois gols de vantagem, o time celeste terá tarefa difícil, já que estará em meio à disputa da Série B, que o próprio treinador fez questão de destacar como prioridade para o Cruzeiro retornar à elite nacional. Afirma aí o técnico Enderson Moreira, que temos que entender que é possível o Cruzeiro perder um jogo em casa, mas é possível reverter isso fora. Relembrando a tradição celeste na competição eliminatória. Enderson termina dizendo e garantindo que a história do clube condiz com esse tipo de situação de reversão de placar, mas sabemos que é complicado, assim como o Mineiro, mas a gente vai fazer o máximo para buscar a classificação. Uma novidade na toca da Raposa, na manhã de sábado, o volante Henrique marcou presença e acompanhou o Rachão, disputado pelos seus companheiros. Foi a primeira vez que ele compareceu ao centro de treinamentos desde o acidente do carro sofrido no dia 26 de junho. Nas últimas semanas, Henrique realizou atividades físicas em casa, sob orientação de profissionais do clube. O Henrique perguntou para o David se ele tem saudade de jogar. O David disse que nenhuma, que a melhor coisa que tem é chegar em casa e não ter dor, não ter que tratar com gelo. O Henrique disse para ele, não, que estava morrendo de saudade para voltar. Estamos muito felizes, todo grupo gosta dele. Em breve, tenho certeza que ele vai estar dando alegria à torcida do Cruzeiro novamente. Também confio aí no futebol dele, nação. É isso aí, mais um vídeo para vocês, que vocês possam ter gostado. Deixe aquele like se gostou. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixando seu apoio aí ao canal Unidos pelo Cruzeiro. Obrigado. Obrigado.